A senhora, a excelentíssima, ela vem usando um termo muito chulo. Quando ela diz, e vocês da base são sabedores disso, que aliado é aliado e filha da puta é filha da puta. É assim que nós que não somos da base somos tratados. E é essa pessoa que pede respeito a esta Câmara, pede respeito das vereadoras, pede que a vereadora Neiva, a vereadora Marinetti, respeitem o Executivo. E é assim que ela nos trata. Com essa forma eu peço até desculpa para a população de Brasileia. Pelas palavras que eu acabei de pronunciar aqui, mas é assim, a população tem que saber a forma que nós somos tratados. Pela pessoa que nos pede respeito. E ela só terá nosso respeito quando ela nos respeitar também.